Olá pessoal, muito boa noite, mais um episódio aqui do nosso Opinando e hoje eu vou conversar com um cara muito conhecido aqui, ele tem alguns recordes que eu vou contar pra vocês aqui, muitas histórias e um trabalho na televisão, no rádio, mas na televisão aqui muito marcante. Ele é de Santo André, deixa eu ver, tá com 50 anos, mas ele se diz já um paulista mais ou menos gaúcho. Não é perfeito, porque torce pro Corinthians, todo mundo tem lá seus defeitos, mas nós vamos falar com ele aqui, meu querido amigo, colega Alexandre Mota, tudo bem Mota? Tudo em ordem, graças a Deus, tudo maravilhoso, 50 anos, mas com um corpinho de 60. É verdade. Nós vamos falar com o Mota e o Mota veio aqui, olha só, o Opinando tá agora com a sua primeira parceria comercial, que é o nosso Sindifisco RS, dá um recado aqui agora e na sequência a gente vai conversar. Vamos lá. O Brasil está mudando e os desafios nos próximos anos serão ainda maiores. O Rio Grande do Sul pode contar com a excelência do trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual para, mais uma vez, ajudar o Estado a superar limites e conquistar mais benefícios para os gaúchos. Prover recursos públicos para serem investidos em saúde, educação, segurança e infraestrutura é a nossa missão. Pode contar conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para crescer. Então tá gente, Opinando aqui com Alexandre Mota, tudo bem Mota? Graças a Deus, tudo bem. Santo André é o A da região do ABC ali? É o A do ABC, mas eu nasci em Santo André, morei um ano em Santo André, morei cinco anos em São Caetano e morei cinco anos em São Bernardo, depois eu fui para o litoral. Então tu fez o ABC inteiro, São Bernardo, Santo André, São Bernardo e São Caetano. É, mas quem mora lá na região do grande ABC diz que é ABCDMR. Que que é? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. Ah, já aumentou então. Não é o ABCD e FGH, né? Mas faltaram Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. Tu começa em que, Mota? Em jornalismo? Tu entra em que? Rádio, TV, jornal? O que que tu começa fazendo em jornalismo? Qual é a porta que tu bate para dizer eu quero trabalhar como jornalista? Rádio. Rádio. A minha origem é rádio. São Paulo isso? Não, litoral de São Paulo. Na extinta Rádio Cultura de Santos, era uma rádio AM, eu estava no primeiro ano de faculdade e um colega... Fiz na faculdade de onde, Mota? Fiz na Universidade Católica de Santos, que de católica não tinha nada, né? O preço lá nas alturas, como sempre, né? Nada cristão o preço. É, nada cristão o preço. Tanto é que eu cheguei a participar de um movimento para ocupar a reitoria, sair no meio de bomba de gás lacrimogênio... Nós estamos em que ano aí que tu está falando? 91. 91. 91. Em 91, primeiro ano de faculdade, o colega que estava um ano na frente, né? O Renato Pirauá... Fernando Collor de Medo era o presidente da república. É, eu havia votado, inclusive, em 89, né? Sim, eu também pela primeira vez para o presidente. Mas Fernando Collor ainda era presidente? Sim, porque eu acho que ele assume em 90, eu acho que é em 92 que é o impeachment. Isso, acredito que ele ainda era, né? É o primeiro ano dele, de 90 para 91. E eu estava no primeiro ano, na verdade, no segundo semestre de jornalismo, na Facos, né? Na antiga... Mas tu estava morando em Santos nesse período? Estava em São Vicente, que é a primeira cidade do país, né? A primeira câmara municipal é em São Vicente, é a cidade célula mater da pátria, né? Bertinho de Santos? É do ladinho, grudado. Tem mar, inclusive, tudo? Tem, a Bahia de São Vicente é uma cidade linda, eu sou suspeito para falar. Que idade tu tinha aí, Mota? Eu tinha 18 anos, 18 para 19. Tu era um guri magrinho, aquele corpinho de surfista e tal, ou tu já era meio rechonchudinho? Não, olha, eu fui bem gordinho até os 13 anos, dos 13 aos 23, eu me mantive, digamos... Ah, ele é um pouco cheinho, mas não era gordão, não era gordaço como agora, né? Mas tu lidava bem com isso, ou tu de infância, adolescente, o pessoal meio que pegava no pé? Porque às vezes tem isso, né? Ah, o bullying? O bullying no cara que é gordo, no careca, no nisso, naquilo... É que na minha época não tinha rede social, né? Então o bullying era restrito à escola, né? Não, não, era no tete-a-tete, né? No tete-a-tete, de vez em quando voava uma mão no ouvido do outro, aquela coisa toda. Mas assim, eu sempre aprendi... Mas tu lidou com isso, não te deprimiu, não te afetou isso? Fernando, você que me conhece há muitos anos, eu acho que eu já te falei isso fora dos microfones. Eu sempre aprendi a dar risada de mim mesmo. É verdade. E isso acaba quebrando a perna, né? De quem quer tirar uma onda com a minha cara. Então eu sempre, eu fiz teatro na minha juventude, então assim, eu nasci no Grande ABC... Não te pelou como eu em nenhuma peça de teatro? Sim, fiquei peladão. Também numa peça de teatro? Também, fiz teatro em Santos. Eu fui do mesmo grupo que Alexandre Borges, o grupo Teatração do SESI de Santos. O pai do Alexandre Borges, o Taná Correia, foi meu diretor de uma peça em Santos. Uma peça que ficou em cartaz dois, três anos, o Teix, uma comédia irreverente. A irmã do Taná Correia, Elisa Correia, também me dirigiu. E eu fiz, dos quatro anos de faculdade, três dos quatro anos eu fiz teatro. O meu TCC é uma grande reportagem contando a história do Teatro Santista, a tradição do Teatro Santista. Plínio Marcos, Valderes Bruno, os irmãos Mamberti, Daniel Serafim, Família Serafim, Neila Torraca, Nuno Léo Maia. Olha só, a galera que daqui a pouco conhece o Mota mais aqui, né? Porto Alegre, Balanço Geral, agora na Band, né? Com muito enfoque, especialmente na Record, no jornalismo policial. Eu não conhecia esse teu lado aí. Sim, eu fiz. Eu já tinha feito teatro. Foi só na TV isso, né? Muito, muito, muito. Eu já tinha feito teatro na época da escola pública, porque eu fiz escola pública no antigo primeiro grau, né? Educação infantil, primeiro grau toda em escola pública. Aí no ensino médio agora, ensino médio, segundo grau na minha época, eu fiz colegial técnico e eletrônica. Eu sou formado em técnico e eletrônica. E eu trabalhei pra pagar o colégio. Foram quatro anos de curso. Eu fiz técnico e eletrônica, trabalhei com... Então em casa, se der um rolo lá, mais do que trocar uma lâmpada, eu não me atualizei. Não, o básico eu sei. Mas qual era a minha área dentro da eletrônica? Telecomunicações, eu instalava antena, instalava antena parabólica, fazia manutenção de central de computação telefônica. O que tu entrou fazendo no rádio lá em Santos? Então, eu tava no segundo semestre, aí chegou na minha frente aquele que me deu trote, que rapou a minha cabeça. Renato Pirauá, meu grande amigo. E o Pirauá falou o seguinte, você conhece o programa Rádio Polícia, da Rádio Cultura de Santos? Eu fui muito sincero, nunca ouvi. Ele falou, pois é, estão divulgando que estão precisando de repórter, locutor e entrevistador. E estão dando prioridade pra alunos de comunicação social, do curso de jornalismo. Vai lá. Eu fui. E o programa na época era apresentado por um sargento da Polícia Militar de São Paulo. Espetáculo. O sargento Luiz Trevisan. Luiz Trevisan. Luiz Trevisan. E ele diz o seguinte, você tem experiência? Eu falei, nenhuma. Só na faculdade. Vamos fazer uma coisa? Eu vou te dar um gravador aqui da rádio. E você vai produzir, vai fazer uma reportagem policial, ok? O que eu fiz com o gravador? Levei pra casa. E aí, conversei com a minha mãe e meu pai. Meu pai já aposentado. Meu pai se aposentou em dezembro de 90. Falei, dona Jane e seu Zé Carlos. A dona Jane vai ser a vítima. O meu pai vai ser o assaltante preso. Ah, meu Deus. Tudo bem? Tudo bem. Ele não disse que tinha que ser algo verdadeiro. Ele falou, ó, me traga uma reportagem. E eu, né, entrevistei minha mãe como vítima, entrevistei meu pai como acusado, como suspeito. Uma reportagem e rádio novela. Uma rádio novela. E levei, no dia seguinte mesmo levei. Ele falou, olha, você aceita trabalhar das quatro da manhã até as onze da manhã? Eu falei, olha, o que eu vou fazer? Você vai produzir o programa, produzir o programa todo. Ligar, fazer a ronda nas delegacias, nos batalhões da polícia militar. E vai fazer reportagem. À tarde, você mora em São Vicente, a rádio era em Santos. Você vai na delegacia sede lá de São Vicente e você faz um, digamos, acompanha o plantão policial. Ok? Eu falei, eu vou receber quanto por isso? Fiz a pergunta, né? Você vai receber meio salário mínimo e 60% da faculdade. Nós temos uma parceria com a faculdade e a gente paga 60% da faculdade. Eu sorri de orelha a orelha, né? Claro. Eu já me senti milionário naquela hora, né? E foi assim que eu comecei. Seis meses depois, o Luiz Trevisan saiu. E voltou o antigo apresentador, o criador do programa, chamado Abissair Rocha. Que já tinha uma equipe completa, mas eu não sei porquê, o Negão chegou pra mim e foi com a minha cara. Eu falo que ele é o meu pai Negão, porque ele foi um pai pra mim. O Abissair foi um cara maravilhoso que me abraçou, me acolheu, me deu amor e carinho mesmo, sabe? E me deu muita força na minha formação profissional. E ele poderia ter, olha, você entrou junto com o Luiz Trevisan, eu tenho já a minha equipe completa. E aí eu continuei com o Rocha. Eu fiquei os quatro anos de faculdade produzindo e eu passei, inclusive, a substituir o Abissair Rocha quando ele tinha algum problema de saúde, alguma viagem, férias. Essa é a radicultura de Santos. A antiga e extinta radicultura de Santos. Então a antiga radicultura de Santos é que foi tua parceira na tua formação universitária. E ainda no último ano eu ganhei Bolsa Mérito. O pessoal da reitoria me devolveu ainda a parte que eu paguei da faculdade do sétimo semestre. Então o sétimo e oitavo semestre, os últimos semestres de faculdade, eu ganhei Bolsa Mérito. Olha, mas faz tempo e fica uma ideia, eu não sei se a gente tem isso aqui. Eu tô sugerindo, tá cheio de empresas de comunicação que fazem estágio, né? Ajudar na faculdade é o melhor salário que pode dar para alguém. Sabe de quem era a radicultura? Família Mansur, do ex-deputado federal Beto Mansur. Beto Mansur. Lá de São Paulo, né? Um cara de uma família com tradição na política, o Beto, o Gilberto Mansur. E ele que, o Gilberto Mansur, que cuidava da rádio, eles tinham essa parceria. E se não fosse isso, Nando, eu não sei se eu teria concluído o curso. Sinceramente, foi importantíssimo o rádio na minha vida profissional, mas acima de tudo, naquele momento em que não era fácil pagar uma faculdade, não. E dali, como é que tu prossegue depois? Tu te forma e aí? Eu me formei e aquele professor que mais brigava comigo durante a faculdade, professor de rádio e jornalismo, o Ricardo Musa, que teve uma empresa de assessoria de comunicação, uma empresa muito importante em São Paulo. Quando ele tinha uma ligação muito grande com o sistema Globo de rádio, o Ricardo Musa foi escolhido para dirigir a CBN Santos, que funcionava na antiga Rádio Tribuna, do Grupo Tribuna, ligado ao Grupo Globo. E ele me convidou, né? Eu finalzinho, terminei o curso em 94, na primeira semana de janeiro, eu tinha saído do hospital, tinha sofrido um problema de saúde, tive meningite viral. Olha só. E passei o Natal sozinho dentro do hospital, isolado. E aí, na primeira semana de janeiro, você vê que depois da tempestade vem a bonanza, né? Os colegas me procuraram, os colegas de faculdade, a Candice e o Edgar Boturão, que eu tenho contato com a turma de 94 até hoje, através do WhatsApp. Eles foram em casa e disseram o seguinte, o Musa quer que você trabalhe, ele está montando uma equipe para a CBN Santos. Vai fazer tudo, esporte, geral, tudo. Você topa? Aí eu falei assim, compensa financeiramente falando? Bom, eu já não tinha o gasto da faculdade, eu fui ganhando um salário mínimo e meio. Pra fazer o quê? Pra apresentar os noticiários da rádio da CBN Santos, entrar na CBN Nacional com Heródoto Barbeiro, o falecido Miguel Dias, tem vários comunicadores que alguns eu não me recordo agora. Eu ia para a CBN Santos e também ia ser correspondente da CBN Nacional. Eu ia participar do giro, ia participar, na hora que eu tivesse de plantão lá, qualquer notícia do litoral de São Paulo, eu entrava em rede nacional. E a CBN foi um projeto espetacular. Aqui não desenvolveu muito, até porque foi na RBS, ficou na RBS, aí não quiseram crescer até porque era concorrente da Gaúcha. Mas tem em Santa Catarina ainda. Especialmente no Nordeste, Mota. Se a gente for ver no Nordeste, não tem muito rádio news. E a CBN pegou essa fatia. A rádio que toca a notícia. A rádio que toca a notícia. A Marisa foi minha, não sei se a Marisa ainda é a diretora geral, mas a Marisa foi minha chefe. Fui visitar a CBN em São Paulo várias vezes, fiz várias amizades, quase eu fui pra CBN em São Paulo, tudo. Eu sei que nessa época aconteceu a minha primeira experiência profissional como repórter de campo. A gente já chegou a falar isso também, sobre isso fora do ar. Que jogo é esse, Mota? Eu fui cobrir o Campeonato Paulista de 95 e o Brasileirão de 95. Tinha equipe, sabe quem era o narrador da equipe? O Dinei Ribeiro. O Dinei Ribeiro. O Dinei Ribeiro, que hoje tá na Sport TV. E ele era o narrador, tinha equipe e eu, quando tinha jogos na Vila Belmiro, eu fazia, no estádio Urbano Caldeira, eu fazia o visitante. E qual foi o meu último jogo na equipe de Márcio Bernardes? A equipe da CBN Santos. Foi um Corinthians e Santos. 3x1 pro Santos. Já terminou o primeiro tempo com 3 gols do Marcelo Passos. 3x0. No segundo tempo, tô eu, atrás do gol do Edinho. Goleiro. Goleiro do Santos na época, filho do Pelé. Atrás do gol. E eu tinha esquecido que em cima de mim tava a torcida jovem. Que é uma das torcidas do Santos mais geniosa, né, digamos assim. Violenta. E uma falta pro Corinthians, o Célio Silva, que teve passagem aqui pelo Rio Grande do Sul. Campeão, é, gaúcho não, campeão da Copa do Brasil pelo Inter. Sim. 92. O Célio Silva mandou no canto esquerdo o Edinho. O que que aconteceu? Naquele dia, a Vila Belmiro, os ingressos já haviam esgotado um dia antes. E ela abriu transmissão pela TV Tribuna, pela Globo, lá do litoral de São Paulo. Então, tava todo mundo acompanhando o jogo em casa. E mesmo na cabine de transmissão, tava lá, né, a imagem. Na hora do gol, eu com aquele microfone aqui, né, eu tava ao lado de Luciano Fatioli. Eu com o boné da CBN Santos, uma camisa branca, eu não sabia quem era mais gordo. Se era eu, era o Fatioli. O que que acontece? Na hora do gol, eu dei o detalhe do gol, mas eu fiquei pulando, vibrando. E aí começou a, eu comecei a ouvir a seguinte frase carinhosa. O vai morrer, o vai morrer, o vai morrer. E comecei a receber gotas de mijo. Começaram a mijar nos copos e jogar copo de mijo em cima de mim. Ou seja, eu fui ovacionado. Eu saí de Camburão da Vila Belmiro. Sim, porque na vila não tem muito pra onde tu fugir ali, né. Não tem. É muito próximo tudo. É uma vila, né, é, não, tô falando as ruas estreitas. Não, eu digo até dentro do canal 1 e o canal 2, não tem pra onde correr. Eu digo até ali atrás, quem tá no campo, o repórter que tá trabalhando. Não tem como. O espaço é muito próximo da arquimacada. Naquela época o anel ainda não tava completo. Então eu tava naquela parte onde não terminava o anel. Mas tava a torcida em cima de mim. Logo ao lado ali. E aí fizeram homenagens à minha mãe, ao meu pai, a mim. A família foi homenageada. A família é toda homenageada. Vai morrer, vai morrer. E o Márcio Bernardes, que era o chefe da equipe de esportes da CBN Santos, não gostou muito do meu comportamento na hora do gol do Célio Silva. Terminou 3 a 1, eu saí dentro de um camburão do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que me levou até a sede da rádio na Avenida João Pessoa, lá no centro de Santos. Já foi pro RH direto, se despediu. Não, 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 eu nunca mais fiz nada de esportes. Ah, te tiraram do esportes. Me tiraram do esportes, eu continuei fazendo geral, polícia, política, economia, tudo. Só que eu fiquei só, eu fiquei no final de 95, outubro de 95, uns colegas foram pra Cuiabá. Um grupo de colegas da faculdade foi pra Cuiabá porque um professor, aquele professor que foi nosso paraninfo, né, que gostava da turma, ele foi participar de um evento na Universidade Federal de Mato Grosso e lá ele fez amizade com um jornalista paulista radicado em Cuiabá, Ayrton Segura. Tio da Séfora. Tio da Séfora. Tio da minha esposa. Séfora Mota. Da Séfora Mota. E ele fez amizade e o Ayrton era o diretor do curso de comunicação social da UFMT. E ele ficou sabendo que a primeira turma estava no primeiro ano ainda. Que não tinha turma formada de jornalismo lá em Cuiabá. E eram sete emissoras de televisão, quatro jornais diários, fora as emissoras de rádio. Então o mercado estava escancarado. Aberto. Estava abertaço. O que eu fiz? Eu primeiro fui em setembro, eu fui em setembro para conhecer Cuiabá, num feriado de sete de setembro. Eu fui a convite de uma amiga minha que tinha ido, já estava trabalhando, já estava, digamos que estabilizada lá em Cuiabá, Nádia Vásquez, que era uma irmã para mim, sempre foi, sempre foi uma irmã, gosto muito dela. E eu fui a convite dela e fui apresentado ao professor Segura, o Ayrton, que hoje é meu compadre. Ele é padrinho do Guilherme. Tu foi então trabalhar em Cuiabá? Fui trabalhar em Cuiabá. Rádio ou jornal? Rádio ou TV, perdão? Não, eu já cheguei em Cuiabá com proposta da Centro-América, da Globo de Cuiabá. TV? Na TV, fiquei 15 dias na Centro-América, só que a Centro-América... Tu conhece a Céfara, tua esposa atual, porque ela é de lá. De lá. Tu conhece quando tu vai pra lá ou tu conhecia ela? Quando eu fui pra lá. E aí o que aconteceu? Não tinha onde ficar, esse professor me acolheu. O tio da Céfara e a tia da Céfara, irmã do meu falecido sogro, a Idinice, eles me acolheram. Então eu almoçava lá, tomava café lá, só não dormia lá. Aí lá, o cara famoso na televisão. Nada, não, não, eu tinha começado, eu tava há 15 dias na TV Centro-América, só que a Centro-América... Centro-América era da, qual é a rede? Rede Mato Grossoense, televisão, Globo. Tá, aí a Globo, tá. A Globo. Eles não permitiam que você trabalhasse em outro, tivesse outro emprego. E eu tinha uma proposta do SBT de Cuiabá, da TV Cidade Verde, na época, e do jornal Folha do Estado, pra trabalhar de manhã no jornal e tarde e noite na TV. E aí eu escolhi. Não, pra ganhar mais, né? Não, eu saí de Santos, da CBN Santos, ganhando na época 450 reais e fui ganhar 1.500 em cada uma. Mas que tipo de programa tu já fazia na TV? Quando tu entra, tu começa fazendo a história de polícia? Eu não tinha experiência nenhuma em televisão. Tinha algumas, pouca experiência na época de faculdade e de alguns projetos em Santos que não deram certo. Eu fui trabalhar na editoria de polícia no jornal Folha do Estado, que esse jornal não existe mais, e fui trabalhar Folha do Estado, Folha do Estado. E fui trabalhar no... fui trabalhar também na TV Cidade Verde, fazendo geral. Fazia tudo, de esportes à polícia. E esportes assim, vôlei, o judô de Mato Grosso, que sempre foi muito forte, boxe, o que tinha de esportes, maratona, o que tinha eu fazia. O futebol mato-grossense, o misto, o operário de Varja Grande, que é a cidade vizinha, a Cuiabá, o Dom Bosco, o Palmeirinhas. Então, assim, eu fui fazer tudo. E nessa época, logo depois que eu fui contratado, o SBT Nacional lançou a segunda experiência do Aqui Agora. O Aqui Agora, que havia sido um sucesso com o Gil Gomes, que eu fui produtor do Gil Gomes. Eu não posso me esquecer. Na época que eu estava em Santos, na Rádio Cultura, toda... Os mais jovens devem saber quem é Gil Gomes. Devem procurar saber quem é Gil Gomes. Ele mesmo! Gil Gomes lhes diz! E eu era repórter da Rádio Cultura, e o Márcio Harrison, meu colega de Rádio Cultura, da equipe do Abissair Rocha, também fazia uns freelancers pro SBT, pro Aqui Agora. Fazia pro Gil Gomes. E quando o Márcio não podia, eu cobri o Márcio. E eu passei a fazer mais produção pro Aqui Agora. E quantas vezes o Gil Gomes desceu, eu acompanhava o Gil Gomes nas gravações. Era um fenômeno. Bom, essa era a minha experiência em São Paulo, no litoral de São Paulo, em TV. O que aconteceu? Quando eu fui contratado pela TV Cidade Verde, SBT de Cuiabá, fizeram a segunda experiência do Aqui Agora. E teve um programa local, Aqui Agora Regional. E aí eu passei a... a ser repórter do Aqui Agora local e nacional. E eu fiquei... Era ancorado ainda pelo Gil Gomes. Não. Nacional, eu não me recordo se era o Gil, eu acho que era o Gil, Cristina Rocha... Era uma ancoragem local, tu não era o âncora desse programa, tu era o repórter do programa. Tinha outros apresentadores locais lá. Tinha o SBT, o Aqui Agora Nacional e tinha o Aqui Agora local. Que alguém lá apresentava e tu era o repórter. Eram outros apresentadores. E eu fazia reportagem pro Nacional também. Eu fiquei três anos e meio no SBT. E deu tanto certo como repórter que a Record local, a TV Gazeta na época, a filiada da Record, foi lá e me contratou. Pra ser repórter de rede. Pra fazer Cidade Alerta, na época com o Ney Gonçalves Dias, depois com o Datena. E pra fazer Fala Brasil, pra fazer Jornal da Record, pra fazer o que tivesse que fazer. E você da Record anterior ainda, antes da Universal comprar... Não, já com a Universal. Já é com a Universal. Olha, a Record tá desde... A igreja tá desde 94. Com a TV? Com a TV. Com a Rede Record de televisão. Ou com a Record TV. Bom, e aí eu fiquei quatro anos na filiada da Record. E aí houve uma reviravolta na minha vida profissional. Eu já tinha o Guilherme, bebê, que hoje tem 20 anos. Já era casado com a Séfora. E eu peguei férias no mês de novembro. E eu falei, ó, vou passar duas semanas, eu vou ver minhas tias. Porque, na verdade, eu tinha recebido um convite pra conhecer a Record em São Paulo. E eu falei, vou aproveitar. Fico na casa de uma tia minha, lá em São Paulo, na Zona Sul. E vou conhecer a Rede Record. Na época, a Séfora ficou com os pais, cuidando do Guilherme, bem bebezinho ainda e tal. E eu fui. E fui o primeiro dia. Na época, o contato que eu tinha é o grego, que até hoje é diretor da Record. Ele era diretor de rede. Ele fazia esse intercâmbio entre as afiliadas e a cabeça de rede. E eu fui lá, o primeiro dia eu saí com a equipe de reportagem, com o repórter Lúcio Tabarelli, o saudoso Lúcio Tabarelli, que faleceu ano passado. Que estava na Band. Primeiro dia eu saí com ele. Segundo dia eu saí com o Carlos Cavalcante. Com a equipe e com o repórter Carlos Cavalcante. Porque eu queria saber como que era a experiência dos repórteres de rede, da cabeça de rede. No terceiro dia, esse repórter Carlos Cavalcante teve uma diarreia, a gente brinca até hoje com isso. Ele teve uma diarreia e não foi trabalhar. Ficou com a equipe parada lá. E ele até, eu lembro que ele brincou muito comigo. Ele falou, Motinha, aquela hora que a gente parou pra tomar um lanche na 25 de março. A diarreia que abriu uma oportunidade para o Alexandre Mota. Você colocou alguma coisa na minha garapa. Ele falou, o que você colocou na minha garapa? Eu falei, graças a Deus eu não coloquei nada. A gente parou na 25 pra fazer um lanche. E no dia seguinte ele não foi. E sobrou uma equipe. E aí, na época, os chefes da... Mota, você tá aí? Você é repórter da rede, lá em Cuiabá? Sai com a equipe. Nesse dia, eu fui cobrir uma rebelião na zona sul de São Paulo, na região de Santo Amaro. Uma rebelião dentro de... Porque as delegacias em São Paulo, antes da criação dos CDPs, dos centros de detenção provisória, toda a delegacia tinha uma carceragem. Tinha uma espécie de mini cadeia. Funcionava assim o sistema prisional em São Paulo. Tinha o Carandiru, tinha as penitenciárias no interior, né? Em Tremembé, em Presidente e Presidente e tal. Mas toda a delegacia tinha uma mini cadeia. E teve uma rebelião lá na região de Santo Amaro. E eu não só fiz a reportagem, que o motoqueiro foi lá pegar a fita, como entrei ao vivo. E aí, era uma quarta-feira. No retorno à redação, o Datena tava conversando com o Luiz Gonzaga Mineiro, na época, diretor de jornalismo da Record Nacional. Os dois saíram da sala do Mineiro e perguntaram pra chefe de reportagem. Porque naquele dia, na volta, começou a chover aquele dilúvio típico de São Paulo. Sim. E os dois saíram da... Eu tava esperando uma carona com o Lúcio Tabarelli, porque o Lúcio ia me levar até uma estação do metrô, pra eu ir de metrô até a casa da minha tia, que eu tava hospedado lá. Os dois saíram da sala, o Datena e o Mineiro, e perguntaram pra chefia, quem que tá de repórter aí? A gente vai fazer uma edição extraordinária do Cidade Alerta, porque tá um dilúvio, a cidade tá um caos, tá toda parada. E aí ele, olha, a Mara Torres, tá, o Lúcio Tabarelli ainda não voltou da rua, tem o Márcio Campos e tem o Mota, que tá visitando a casa. Esse rapaz aí que tá aí. Aí o Datena falou, soldado no quartel, quer serviço, né? Aí o Datena chegou pra mim e falou assim, ó, você tem... você sabe andar de moto? Eu falei, eu não sei pilotar. Eu me cagava de medo de moto. Mas eu disse, eu não sei pilotar, na garupa eu vou. Você tem medo? Você andaria de moto na chuva? Eu tinha medo, morria de medo, mas eu disse que não. Não, não tenho, vou tranquilo. Então é o seguinte, você vai lá, lá embaixo, lá no figurino, pega uma roupa impermeável, um macacão, porque você vai entrar da enchente lá do Tamando Atei, lá da Moca. Tudo bem? Eu falei, tudo certo, né? E aí os quatro repórteres que estavam lá, eu e mais os outros três, nós fizemos a cobertura sobre a enchente, sobre a limpeza, porque quando eu cheguei lá já havia parado de chover, mas começaram a limpar. E eu voltei pra sede da Record em São Paulo, lá na Barra Funda, e o Datena tava ainda com a roupa da apresentação e tal, e ele falou pro mineiro, ô, o gordinho é bom, hein? Se você não contratar o gordinho, eu contrato o gordinho. Eu pago do meu salário. Aí o mineiro falou, ah, tá, nunca isso, né? Brincando. E aí o pessoal da chefia falou, você vai embora quando pra Cuiabá? Até quando você fica de férias? Eu falei, ah, eu tenho mais quase três semanas de férias. Hoje é quarta. Você tem como vir amanhã e sexta? Porque o Cavalcante não vai vir, já avisou que tá com virose e tal. Você sai com a equipe dele? Aí eu saí na quinta, na sexta. No final de semana, meu nome tava na escala, né? Eu até brinquei com o pessoal da chefia, eu falei, pô, meu nome tá até na escala. Ele falou, é, você tá aqui, a gente vai aproveitar, vai abusar de você. Aí eu trabalhei no sábado, na segunda-feira eu fui me despedir do pessoal. Porque eu ia, eu tinha passagem comprada pra quarta-feira. Eu fui na segunda me despedir pra voltar pra Cuiabá. E aí o Daniel, evangelista, que até a última vez que eu soube alguma coisa do Daniel, ele tava na Globo News, na editoria de economia. O Daniel falou, ó, o mineiro quer conversar com você. Você sabe que alguma coisa me falava que eu tava na hora certa, no local certo. O mineiro chegou, Mota, quanto que te pagam em Cuiabá? Eu falei, é verdade. Falei, ó, eu ofereço isso. Você topa? Eu não tenho vaga pro Cidade Alerta agora, mas eu tenho uma vaga pro Fala Brasil, que era o Rodolfo Gamberini e a Mônica Waldvogel, que apresentavam na época. Você topa? Eu sorri de orelha, orelha, quase chorei. Eu falei, agora. E foi quando começou a minha vida na Rede Record. Eu fiquei cinco anos na Record. Quando tu vem pra Porto Alegre, pra Record? Então, eu fiquei até 2007 na Record, de 2002 a 2007. Em 2007, eu era até, inclusive, dirigente sindical do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Me deu uma vontade louca de... tava ficando doente com São Paulo. Eu falei, eu vou voltar pra Cuiabá. Vou voltar pra Record em Cuiabá. Abandonei tudo. Pedi demissão, pedi autorização, larguei o sindicato, tudo, porque tinha aquela questão de estabilidade e tal. Larguei e voltei pra Cuiabá. A Cefra também não queria mais ficar em São Paulo, tudo. A gente já tinha o Guilherme e o Gustavo, que nasceu em São Paulo. E aí, eu voltei pra Cuiabá. Voltei pra Record em Cuiabá. A TV Gazeta. E aí, logo na sequência, minha mãe, que tinha ficado em São Paulo, descobriram um câncer na minha mãe. Um câncer de pele, muito agressivo. E eu larguei tudo em Cuiabá e voltei sem emprego, sem nada, pra São Paulo. E, lógico, né? A vaga já tinha sido preenchida. Já tinha sido preenchida. Eu fiz contatos, né? Falei com o pessoal da Record, falei com o pessoal do SBT, até na RedeTV eu fui, na Band e tudo. E o da Atena me chamou pra Band. Ele já tava na Band. E não tinha vaga também na equipe do Brasil Urgente. Eu fui, entrei numa vaga no programa São Paulo Acontece. Eu entrava às sete da manhã na Band em São Paulo e saía às sete da noite. Eu fazia o São Paulo Acontece e depois eu ia pra rua fazer algum material pro Brasil Urgente. Fazia cabine também do Brasil Urgente, fazia helicóptero. Eu fiz muito helicóptero na Record em São Paulo também. Fiz no Brasil Urgente. E aí eu tava há quatro meses na Band. A Record me chamou pra fazer um piloto. Eu não sabia o que se tratava. Sexta-feira de carnaval. Uma sexta-feira de carnaval. Que bom dia pra fazer piloto. Sexta-feira de carnaval eu cheguei sete da noite na Record. Eu fui gravar, era onze e meia. Tanto é que no sábado eu tinha viagem marcada pela Band pra fazer o Band Folia no litoral de São Paulo. Eu e o cinegrafista, apenas. Eu saí, era duas da manhã da Record. Eu tinha que estar às sete da manhã na Band. Fiz o piloto pro Balanço Geral. Balanço Geral. Não sabia pra onde era. Só fiz o piloto. E fui fazer o Band Folia, cobri todo o carnaval. Na quarta-feira de cinzas, me ligam de manhã. Eu tava fazendo uma pauta pela Band, na Sabesp, na Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Olha, Mota, o saudoso Botini, falecido Botini, que era diretor, era um dos gerentes do jornalismo da Record. O Botini falou, ó, o Douglas gostou, Douglas Tavolaro. Douglas Tavolaro. O Clóvis Rabelo gostou. Tem como você vir no final da tarde aqui? Falei, vou, né? Depois que eu saí da Band, né? Eu saí da Band e fui direto pra Record. Cheguei na Record, era umas sete e pouco. Aí eu esperei o Douglas, tal. O Douglas tava com outras reuniões. O Douglas me chamou e falou o seguinte, nós adoramos o seu piloto. Quer voltar pra Record? Só que é o seguinte, não é CLT, é PJ. Pra apresentador. Aí eu perguntei, mas pra onde? Porto Alegre. A gente precisa que você esteja amanhã, às sete da manhã, em Porto Alegre. Pra ontem. Isso. Pra ontem. Amanhã, às sete... Eu falei, meu carro... Você colocou o carro aqui no estacionamento? Deixa o seu carro no estacionamento que a gente manda de Cegonha pra Porto Alegre. Ok? Me apresentou o contrato, tudo. Só que eu tava PJ na Band. O que que eu fiz? Liguei pra uma colega, pra minha chefe direta da Band. Eu falei, olha, é isso, 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 isso. Ela falou, vá com Deus. Vá ser feliz. Que ano é isso, Mota, que vem pra cá? 2008. 2008. Posso contar um segredo? Claro. Ela fez a minha carta de demissão a Dolores. Gaúcha. Que era a minha chefe direta na Band. Lá na Band. Fez minha assinatura. Ah, ela encaminhou tudo. Encaminhou tudo. E aí eu cheguei... Dona Dolores. Dona Dolores. Cheguei no dia... Mesmo nome que minha avó paterna. Eu cheguei no dia 6 de fevereiro de 2008, no Rio Grande do Sul. Dia 11 eu estreei no Balanço Geral Gaúcho. Que não tinha muito tempo ainda. Acho que a primeira apresentadora, acho que foi o Rec no primeiro momento. Acho que o Farid também apresentou, não. Não, depois... O Farid me cobriu algumas folgas. Ah, cobriu algumas folgas. Mas, então, o pior já é o segundo. Partido ali, depois do Rec. E foram 12 anos, né? Sim. E aí consolidou o programa. Eu costumo dizer para as pessoas, o Mota tem uma coisa que é fenômeno. Por isso que eu digo que é uma coisa inédita. Um cara na televisão do Rio Grande do Sul, fora da RBS, ser top of mind, é o único que eu conheço. É, só existe esse caso, Mota. Só tento. Só tento, porque é muito forte isso, Mota. A gente vive em um estado onde a mídia é muito polarizada, né? A mídia que eu falo isso aqui, os investimentos vão muito focados num lado só, né? Onde tudo é muito polarizado. É um dos estados mais polarizados. E é um dos grupos... Muito mais centralizados numa mídia, né? E é um dos grupos regionais de comunicação mais fortes do país, né? Com certeza, porque eles são organizados. É uma empresa daqui, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade... É um patrimônio gaúcho, né? É um patrimônio gaúcho. Às vezes tem uma certa dificuldade do pessoal, por exemplo, Redes, Record, Bandeirantes, SBT, às vezes... A praça lá, que é a central, não pensa em evoluir muito aqui. Olha, não pode dar prejuízo lá. Vamos levando lá, mas às vezes... Se contentam com isso. Se contentam com isso, né? E tu deu um upgrade pro programa, tu colocou a Record num outro patamar. Isso é indiscutível. Depois eu fui trabalhar lá contigo e eu percebia isso. Até hoje as pessoas me encontram na rua. Olha, faz tempo que a gente não tá mais junto lá, né? E manda beijo pra ti e o meu gordinho e o moto... Quer dizer, criou uma... Tu deu um status... E eu lembro, porque o Ibope a gente ficava medindo, né? Na televisão tem aquela coisa, né? Em tempo real, né? Em tempo real. Ficava o zero no teu ouvido. Segue que tá pagando. Troca de assunto que tá uma droga. E tu tinha que na hora... Aquela coisa toda. Mas a gente... E foi aumentando o horário do programa, né? E aumentando. Isso que eu ia dizer, o programa começou daqui a pouco, ninguém dava nada e ele começou... Tinha uma hora, começou com uma hora. E aí ele começa a crescer, crescer, crescer. Ó, vou aumentar o tempo dele. Até chegar a três horas e meia. É. Por isso, Mota, que foi uma surpresa geral quando tu sai daqui. Né? Eu fiquei pensando, será que agora tu tá contando Cuiabá? Será que Cuiabá quis se vingar, né? De nós ter trazido Mota, que trabalhava lá. E ele disse, nós vamos lá e vamos roubar. Porque assim, ó, será que a Record de Cuiabá tinha nada contra, né? Cuiabá, uma grande cidade. Como eu não senti calor em Cuiabá. Capital do agronegócio do Brasil. Capital do agronegócio do Brasil, né? Enfira muito dinheiro lá. Mas a gente ficou se questionando, tá bom? Mas a Record aqui tinha potencial pra manter o Mota, né? O que aconteceu? Onde é que tu se desiludiu? Houve contra a proposta na época, né? Mas foi a tua decisão, né? Foi uma decisão minha, mas com uma vontade familiar. Porque em julho de 2019, como você sabe, eu perdi meu sogro. Que era a base, né? Da família, da nossa família, né? Da família da minha esposa. E tu é muito ligado, não só nos teus pais, mas no teu sogro e na tua sogra. Tu sempre tá muito ligado. Sempre. E meu sogro faleceu no dia 31 de julho de 2019. E havia uma vontade, não uma exigência, uma vontade da Séfora e dos guris de voltarem. Não todos os guris. O do meio, que depois virou o do meio. Sim, já tem amigo aqui, namorada, tudo. O Guilherme não foi. O Guilherme ficou em Porto Alegre. O Guilherme ficou em Porto Alegre morando com a namorada e com a sogra. Com a mãe da namorada. E nós fomos, fomos eu... Pai, eu te amo, mas eu tô com 20 anos, vou cuidar da minha vida. Fomos eu, Gustavo, que um dia foi o caçula, o do meio, e o Gaelzinho, né? O gauchinho. O Gael nasceu em que ano? O Gael nasceu em 2018. Setembro de 2018. Ela tava com um aninho só. Um aninho. E havia vontade dela. E eu havia também, de 2015 em diante, digamos que eu passei a bater de frente com algumas decisões da cúpula regional da Record. Algumas situações um pouco chatas, algumas decisões que eu não concordava. dentro do próprio programa, né? Que eu achava que tinha que ter aquela pegada na temática segurança pública e ponto. Mas também acreditava que dava pra colocar a questão política, economia, mas sempre questão de jornalismo. Jornalismo de verdade. E tinha algumas coisas que começaram a acontecer no programa que me desagradavam. E eu não escondia isso. No ar, eu não escondia isso. E o esporte, eu gostava muito. Nós formávamos uma dupla maravilhosa, né? Quase que eu falo casal. E o nosso café é Três Corações, lembra? Nós transformamos... Três Corações, pode vir pra cá. Lembra? Alô, pessoal da Três Corações, hein? Tem o Opinando aqui. Tem o Brasil Urgente RS também na Band RS. É, nós transformamos uma ação de merchandising num quadro. Num quadro. Isso é um case. Eu ouvi isso do próprio publicitário responsável pela conta do Três Corações em Porto Alegre. As pessoas comentavam comigo mais dessa passagem, nós dois conversando, do que as notícias que a gente dava. Que a gente tomava café, né? No verão a gente tomava o frisco, o suco, aquela coisa toda, né? E deu muito certo, né? Deu... Nossa, sacanava muito com o Corinthians também, né? Você sempre fez questão disso. E eu sou seu amigo, apesar de você ser flamenguista. Mas assim, ainda mais hoje ainda. Mas assim, eu... Eu acabei dando um murro em ponta de faca. E aí havia essa vontade da família. Eu falei assim... Muitos processos também, que... Muitos, quando eu falo muitos, Mais de 200 processos. De quem tu recebia processos? De criminoso, de bandido? Olha, um batalhão inteiro da Brigada Militar. Não vou falar o batalhão. Mas da polícia. Mas um batalhão... O que mais me deixou triste foi um batalhão inteiro da Brigada Militar me processar. Por quê? E todos que me processaram, a mando do então comandante desse batalhão, porque ele mesmo não teve coragem de me processar. Mas ele orientou, ele apresentou o advogado, todos com o mesmo advogado, todos os processos nós ganhamos. Quando eu digo nós, eu e o meu querido amigo, Valtencir. Valtencir, do jurídico do Grupo Record. Que é o meu amigo querido, gosto muito do Dr. Valtencir. É uma pessoa querida, educadíssima. Uma pessoa maravilhosa. Alto nível. Ele, competente, como sempre, nós conseguimos vencer. Então, assim, eu tive mais de 200 processos. E você ser processado por traficante, você ser processado por policiais, eu fiquei um pouco frustrado, e ao mesmo tempo cansado, porque passou a ter uma perseguição, e ao mesmo tempo, uma espécie de linha de produção de alguns escritórios de advogados. Sim, os caras já ficavam ali... Eles gravavam o programa e, na sequência, quando eu tinha um comentário contundente, eles pesquisavam, buscavam aquela pessoa que foi alvo do meu comentário e acabavam... Isso, na questão ética, é absurdo. Eles convenciam essas pessoas a me processar. Mas qual era a acusação? Então, se criou um comércio em cima dos meus comentários. Isso daí me deixava indignado. Eles te acusavam de quê? De calúnia? De formação? O que eles te acusavam? Ah, olha... Eu posso resumir essa situação toda. De mais de duzentos e poucos processos, se eu perdi cinco, foram muitos. Mas teve um que eu perdi, porque havia um acordo entre mim e a Record, que a Record sempre bancou as indenizações. Mas teve um processo que eu tive que... Bancar sozinho. Bancar sozinho. E doeu, viu? Doeu bastante. Foi movido por um colega de profissão, um radialista, mas eu prefiro não entrar no mérito da questão. Políticos também, eu lembro que te incomodavam. Ah, olha... Lembro de Marcel Van Raten, te incomodando. Marcel Van Raten, havia um vereador... Marcel Van Raten, ele normalmente persegue jornalistas. Ele fez com a Vitória Famer, lá na Rádio Guaíba também. Mas depois foi feito um acordo extrajudicial e a paz foi selada com ele. Teve um outro vereador do PT, que eu não me recordo agora o nome, que sempre usou chapéu. Né? Uma pessoa... Um vereador que agora não está... Acho que não está mais na Câmara. Ele também me processou, processou meu querido amigo Sacomori, né? Que a gente também fez uma parceria muito boa, né? Na época do Balanço Geral. Então, assim... Foram vários processos. Sabe que muita gente me perguntou, Mota, quando voltasse para Cuiabá, agora recentemente, porque as pessoas... Por que o Mota saiu? Foi para Cuiabá, né? E um monte de gente vazou. Acho que... Acho até matéria de internet teve. O Mota está sendo ameaçado e por isso foi embora. Não teve nada disso. Eu já fui ameaçado, já fui vítima de um atentado. Em 2010, mandaram duas bombas para minha casa. Uma explodiu. Que fez tremer o prédio. Era um prédio de três andares. Bombas na tua casa. Duas bombas. Duas bombas. Uma explodiu, a outra foi desarmada pelo Gat na época. O Gat que agora é Bop, né? Sim. Eu morava num apartamento no bairro Cristal. Eu lembro na época... Aquele que eu conheci lá perto do Beira Rio, por Beira Rio, lá em cima? Não, o outro. Outro? O outro. E esse apartamento, eu cheguei a ficar pouco tempo lá por causa disso, né? Sim, se mandou. Tinha vizinhos, promotores, juízes, que eles não gostaram muito da situação, né? Mas foram duas bombas. Uma explodiu e a outra foi desarmada. E na época, a polícia suspeitou de um traficante que eu havia denunciado. As minhas denúncias no comando do Balanço Geral foram responsáveis pelas prisões dos últimos patrões das drogas aqui no Rio Grande do Sul, né? As prisões aconteceram graças a denúncias feitas por mim no ar. E tu recebia ameaças depois dessas denúncias? Então, eu... Sobre a participação desse respectivo traficante nas bombas, nada foi comprovado até hoje. Foi em 2010, né? Mas eu tive que trocar de endereços algumas vezes aqui em Porto Alegre. Tu andava com segurança a moto em Porto Alegre? Depois do atentado passei a andar. Passei a andar principalmente com o principal segurança que é Deus, né? É o maior de todos. Mas eu passei a andar com segurança armado. E a vida da gente acaba ficando muito limitada, né? A liberdade que a gente tem. Se bem que eu fiz tantas... Eu fiz esses dois seguranças que ficaram comigo aí anos e anos, né? Também com a minha esposa, com a minha família. São pessoas que são amigos hoje, né? Um deles é como se fosse da família. O Ernesto que mora em Cachoeirinha tem um carinho gigante. É como se ele fosse o meu irmão mais velho, né? O Ernesto ele pegava o Gustavo levava o Gustavo pra escola. O Gustavo ia dormindo ele amarrava o tênis do Gustavo. Eu costumo dizer que ele fez estágio pra avô com o Gustavo. Com o Gustavo e com o Guilherme. E moto esses caras seu segurança se em algum momento tiveram que entrar em ação houve algum momento de dificuldade pra ter... Teve em Cachoeirinha vou dar um exemplo uma história que eu acho que eu nunca contei em público ia ter um balanço geral ao vivo de Cachoeirinha tinha sido tudo marcado pro Parcão que é uma área bem bonita lá de Cachoeirinha uma área que há espaço pra se fazer um programa com toda a segurança do mundo e na semana do Balanço Geral eu fiz uma crítica ao então prefeito de Cachoeirinha na época que eu não me recordo nem quem era eu fiz uma crítica sobre uma questão da cidade ele trocou o programa e levou o programa pra uma área conflagrada pelo tráfico de drogas de propósito trocou o local do programa pra uma área onde todo mundo sabia a inteligência da brigada militar a inteligência a polícia civil todo mundo sabia e ninguém dessa turma da segurança disse olha aqui não é bom falou mas aconteceu foi a primeira vez que eu fiz o programa com colete à prova de balas eu apresentei o programa do local fazia em local tipo um palco assim aberto com atração musical com reportagem sobre a cidade eu fiz muito isso tramando aí na Serra em Nova Petrópolis Cachoeirinha Gravataí Canoas nossa Via Mão Alvorada no Vale dos Sinos também várias várias cidades no interior eu fiz a gente chamava o balanço geral especial e nesse dia eu tô chegando pra apresentar o programa e eu tô num carro com os dois seguranças e o carro parou nisso encostou uma moto quando eu olhei pros dois ocupantes da moto cada um com uma pistola na cintura aí o segurança falou assim tranquilo Mota fica no carro o carro tinha vidro escuro fica no carro fica tranquilo também quero água aqui fica tranquilo tem dois caras com uma arma mas fica tranquilo tenta ficar tranquilo digamos assim né e aí eles fizeram contato com o pessoal da brigada militar qualhou de policial né choveu policial pra tudo que era lado é pra tudo que era lado e foi a primeira vez que eu fiz o programa com colete a prova de balas eu fiz outros mas essa foi a primeira vez foi em Cachoeirinha no geral tu era um cara ou é um cara bem visto pela polícia bem aceito sim porque claro na criminalidade não mas na polícia tem um cara bem mas você sabe que eu vou dar um exemplo uma vez nós estávamos ao vivo do lado de fora logicamente e a câmera mostrando o central agora é porque o governador o ex-governador José Ivo Sartori resolveu o problema do central né mudou de nome sim cadê a pública de Porto Alegre ele prometeu que ia mudar ele mudou mudou o nome não mas agora tá em reforma agora tá ampliando né tá ampliando tudo né e torço muito pra que melhore a situação inclusive devolvendo o central a cadeia pública a SUSEP né porque a brigada não tem que ficar lá dentro a brigada tem muito mais coisa pra fazer a brigada entrou lá numa excepcionalidade nunca mais saiu nunca mais saiu então e tá faltando brigadiano nas ruas é e eu tenho respeito enorme às instituições às chamadas forças de segurança e apesar do processo que eu levei desse batalhão é tem uma relação muito boa com a brigada militar com a polícia civil com a polícia rodoviária federal com a polícia federal né com com a polícia técnica né o IGP eu tenho um carinho um respeito muito grande e teve esse dia que a gente tava do lado de fora do central e mostrando as janelas que eu eu testei a audiência do programa dentro do central eu falei olha eu sei que o pessoal tá acompanhando aí dentro das celas se tiver alguém acompanhando aí vamos sacudir as camisetas aí sacudiu meu Deus do céu né parecia é 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 lógico eu eu sabia que a audiência dentro do não só do do antigo presídio central como de outras cadeias outro outros é outras penitenciárias mas a audiência é grande por quê porque lá eles sabiam quem é que tava entrando quem é que tinha saído né como é que tava a situação do lado de fora eu imagino às vezes a raiva daquele da família porque o Mota aí o sujeito tá indo preso né algemado e tal a televisão tá mostrando a imagem aí o Mota bota uma música do Titanic aquela triste e começa a chorar olha ali ah eu chorei muito morte de bandido chorava isso é uma loucura que tu fazia mas sabe que eu me arrependi um pouco dessa situação de chorar a morte de bandido claro Mota porque eu acabei conhecendo mães é nelas que eu tava pois é eu acabei conhecendo algumas mães que tendo culpa ou não pelo caminho que o filho escolheu mas mães que disseram o seguinte eu gostava tanto de você mas nesse dia você me feriu muito você brincou com a morte do meu filho e isso bate lá dentro na gente é aquela coisa por mais que a pessoa é morte eu sempre respeito ah não fulano era ruim mas você sabe a minha opinião claro que sei com relação a traficante assassino de criança assassino de mulher os chamados crimes hediondos tu defende pena de morte? eu defendo eu defendo o seguinte eu defendo um amplo debate primeiro pra se ter o debate tem que ter uma nova assembleia constituinte porque são cláusulas pétreas ou seja não tá pra ter uma PEC por exemplo uma PEC sobre prisão perpétua ou pena de morte só uma nova constituição com a constituição com a constituição cidadã de 88 não tem como se se debater o assunto então formando elaborando uma nova assembleia constituinte se elaborando uma nova constituição criar uma um debate abrir um debate público pro povo ter o direito de opinar né de decidir por uma prisão perpétua por um vou dar um exemplo por uma castração química pra pra criminosos sexuais pra pedófilos tu defende a pena de morte para crimes hediondos tu defende por exemplo a redução da maioridade penal? eu defendo eu sei que você é contra sou mas não importa mas eu defende eu sou contra eu sou a favor da redução tu tem uma idade específica tipo 16 anos ou depende do crime? 18 pra 14 pra 14 anos 14 e lógico dependendo do crime crimes hediondos né chamados crimes hediondos então eu acho que pro 16 tem guri de 14 anos aí que já fez miséria teve aquele caso do Jundiá lembra? lá de de Novo Hamburgo com 12 anos já tinha 12 mortes nas costas tem vários casos né ele que foi colocado no programa de proteção a testemunha por uma deputada do PT que eu prefiro nem comentar o nome dela né que é uma pessoa querida mas na política eu não concordo muito bem com a linha dela mas assim ele foi depois que ele abandonou o programa de proteção federal de testemunhas ele voltou pro Vale dos Sinos voltou a matar hoje eu não sei nem se ele tá vivo se ele tá solto mas ele aprontou muito né e outros menores também né aquela história menor de 16 pode votar porque que não pode responder criminalmente mas o estado tem que tá mais presente nas comunidades tem que tá mais preparado porque as vezes os garotos de 14 15 anos ele não vê perspectiva a gente tem que ele tá fazendo traficando pra isso pra isso pra isso tem que reestruturar todo o sistema prisional é recriar não adianta fazer um remendo porque hoje o sistema prisional brasileiro vive de remendos não criar um sistema prisional que funcione porque a gente vê o índice de reincidência hoje é gigantesco se a gente voltar 20 anos era 60 70% hoje o índice supera 80% o índice de reincidência e mota outra coisa e aí tem o pior né os presídios não podem ter a facilidade as facções se organizam dentro do presídio a facilidade não em contato com fora do presídio mota porque os presídios federais são daquela forma porque não estão nos estados esse modelo porque os estados não querem e eu sei até eu já conversei com promotores eu já conversei com policiais você sabe que existe uma não se coloca bloqueador de sinal de celular em todos os presídios porque muitas investigações são baseadas em grampos telefônicos autorizados pela justiça de celulares dentro de presídios eu já ouvi isso de promotores eu já ouvi isso de policiais só que na prática não funciona isso mas será que será que vale a pena pagar o preço? quantas mortes foram encomendadas de dentro de presídios? não estou falando de morte de vagabundo não porque enquanto o vagabundo está matando o vagabundo está ótimo mas quantos inocentes já morreram em meio a essa guerra? eu fui o primeiro a falar da guerra das facções eu fui o primeiro jornalista no Rio Grande do Sul a falar de formação de facção eu estou falando de 2009 2010 2011 muitos coleguinhas deram risada da minha cara falando que ah esse comentário você pode usar lá em São Paulo no Rio de Janeiro aqui nunca vai ser igual hoje está pior total hoje é bem até o cara escolhe pior de que lado quando entra no presídio qual é a sua facção? quantas vezes eu falei olha PCC vai acabar entrando no Rio Grande do Sul o PCC não entrou fisicamente no Rio Grande do Sul mas ele tem aí naquela facção do Vale dos Sinos uma co-irmã ele tem um intercâmbio uma relação muito estreita com a relação lá do Vale dos Sinos que hoje é a maior facção do Rio Grande do Sul essa facção do Vale dos Sinos através dos acordos firmados com o PCC e com cartéis na Colômbia no Peru na Bolívia e no Paraguai porque o PCC deixou de ser uma facção brasileira o PCC hoje está na América do Sul na América Central está no mundo inteiro é uma multinacional é uma multinacional então essa facção aqui gaúcha aquela lá do Vale dos Sinos ela hoje ela tem através de acordos firmados com o PCC ela hoje controla toda a droga que é comercializada aqui no nosso estado ela repassa para as outras facções inclusive essa última guerra que começou em março que teve as transferências de presos essa facção essa guerra que começou em março e voltou com intensidade maior em julho foi por causa de um calote deixa eu te polemizar mais ainda tu falou em drogas Portugal tem uma legislação flexível com relação a droga especialmente maconha que eu não concordo isso que eu quero saber de ti Estados Unidos já está eu acho que metade metade dos estados principais estados uso recreativo Nova York Califórnia uso recreativo permitido na Holanda e outros países do mundo estão tentando novas experiências aqui ao lado Uruguai aqui ao lado o Uruguai tem essa experiência o que que tu pensa disso tu acha que tem que seguir esse mesmo modelo que a gente faz agora ou está na hora da gente buscar novas alternativas a questão das drogas não é uma não é um assunto apenas de segurança pública é um assunto também de saúde pública né mas infelizmente eu vou dar um exemplo por que que o tráfico de drogas explodiu no Brasil do ano 2000 pra cá porque houve aquela mudança quando se acabou com a lei 6368 de 76 né o usuário deixou de ser um criminoso que tinha o artigo 16 e o artigo 12 lembra o artigo 12 era o famoso tráfico e o 16 era o usuário mas hoje não tem não tem na lei escrito o que que é tráfico o que que é usuário não mas calma é a polícia que decide na hora mas calma quando o usuário também era detido e arcava com as consequências o tráfico de drogas ele era mais contido quando descriminalizaram os usuários de droga o tráfico de drogas explodiu no Brasil inteiro por que? porque tem quem compra é aquela história só tem o que vende e quem vende porque tem o usuário só que o detalhe foi o usuário foi descriminalizado com o argumento de que os usuários os dependentes químicos seriam tratados pelo estado que estado brasileiro é esse que trata dependente químico aonde? quem trata dependente químico hoje no Brasil são as igrejas evangélicas parte da igreja católica até igrejas religiões de matriz africana são essas religiões que tratam que cuidam dos dependentes químicos o poder público brasileiro cuida de dependente químico aonde? vai no postão da cruzeiro 18 dias de internação quando o usuário está no ápice da crise de abstinência ele recebe alta o poder público brasileiro o estado brasileiro finge que trata dependente químico finge eu repito quem trata de dependente químico no Brasil são as igrejas evangélicas parte da igreja católica e até também as religiões as chamadas as chamadas religiões de matrizes africanas ou se o cara tem uma boa condição financeira ele vai achar uma clínica cara como Casagrande e outros que tiveram problemas químicos mas só quem tem dinheiro agora não, quem tem dinheiro a massa tem? não, não tu tem razão o estado não trata isso então é o seguinte descriminalizaram não resolveram a parte de saúde e também não resolveram a parte da segurança pública entendeu? e outra coisa eu já citei isso como exemplo várias vezes eu sei que o último a última figura pública que citou o filme tropa de elite não se deu muito bem mas eu vou citar com cuidado o filme tropa de elite como termina o segundo episódio do filme tropa de elite o tropa de elite 2 o 2 como termina? sobrevoando Brasília 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 o terceiro filme tropa de elite 2 melhor o terceiro tropa de elite já estava roteirizado pelo Padilha pelo Zé Padilha que é o diretor da tropa de elite 1 e tropa de elite 2 já estava roteirizado estava tudo pronto para gravar foi tudo cancelado sabe por quê? porque ia mostrar quem é que dá o sustento quem é que dá a base quem é que a estrutura toda do tráfico de drogas no Brasil tem gente dentro da política tem gente de dentro dos poderes constituídos mas isso no tropa de elite 2 já fica muito claro né? sim mas no tropa de elite 3 aquele sobrevoo do tropa de elite 2 quando termina o filme o terceiro filme seria sobre o que dá a sustentação ao narcotráfico no Brasil e não pode ser tanto é que o Zé Padilha Zé Padilha Zé Padilha está morando se eu não me engano em Los Angeles onde ele dirigiu Robocop ele está fora do Brasil então assim a questão do narcotráfico o buraco é muito mais em cima não é mais embaixo Mota a gente está fechando uma hora já de papo passou rápido o negócio aqui vai continuar torcendo para o Corinthians? não vai continuarei corintiano não só eu em casa Guilherme Gustavo Gael Séfora deixa o Gael ser colorado gremista o Gael é o gaúcho da família meus cunhados lá em Cuiabá a segunda torcida em Cuiabá é corintiana a primeira é flamenguista e a terceira é gremista olha a polêmica a terceira torcida no Mato Grosso é do Grêmio aqui tu teve alguma preferência bom tem muito gaúcho lá né? bom o lugar que tem mais gaúcho depois do Rio Grande do Sul é Mato Grosso a primeira vez que eu tomei chimarrão na minha vida foi lá meus pais moraram em Mato Grosso do Sul moraram em Campo Grande é mas onde tem muito gaúcho mesmo é no Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso do Sul tem muito paulista paranaense eu fiz um jogo só lá uma vez em Cuiabá e lembrei muito daquela canção do Skank porque era um calor do inferno você fez ainda no antigo estádio o governador José Frageli fomos obrigados a tomar o antigo Verdão alguns chopes depois você foi no Chopão? foi o Chopão é o lugar mais tradicional eu gostei o melhor chope do país achei a noite bacana aquele tava calor todo mundo na rua eu achei bem legal até hoje tem o Chopão lá viu? até hoje tem o Chopão mas tem outras choperias maravilhosas lá em Cuiabá é uma cidade que eu gosto muito Mota além do pessoal te encontrar nas redes sociais tu tá agora sempre à tarde na TV Bandeirantes eu estou das 4h às 5h da tarde das 16h às 17h no comando do Novo Brasil Urgente RS muito feliz tá te sentindo bem lá porque de certa forma eu volto é uma volta pra casa né voltar pra Band tu voltou de Cuiabá veio pra TV Ubra direto né um projeto muito legal que eu acompanhei também bem bacana o Fala Rio Grande muito legal deu um maior sucesso tanto que agora a Bandeirantes ficou de olho e te levou pra lá graças a Deus a Bande me salvou de uma carreira política que tinha tudo pra ser um fracasso eu peço eu peço eu agradeço a Deus todos os dias pela Bande ter me resgatado do meu equilíbrio emocional porque eu eu seria uma pessoa muito triste na política muito triste muito triste demais e eu esqueci de falar de tantas coisas que nós falamos hoje que a primeira vez que eu conheci uma emissora grande de TV foi a Bande em São Paulo através da cunhada de uma tia minha lá no Morumbi lá no Morumbi Rua Radiantes número 13 Rua Radiantes Radiantes número 13 que é o canal da Bande em São Paulo canal 13 né e eu de certa forma é um resgate eu volto pra casa eu me sinto muito em casa a Bande é uma ótima é um ótimo local pra trabalhar ter uma equipe sensacional né uma gurizada são jovens maravilhosos tô aprendendo muito com eles acredito que eles estejam aprendendo alguma coisa é uma troca né claro né e eu tô muito feliz né agradeço a Liziane Russo que é a nossa diretora geral o Luiz Eduardo Rezende trabalhei com a Liziane lá nos anos 90 a Liziane é uma profissional de primeiríssima de primeiríssima qualidade é a nossa diretora geral o Carlão né Carlos é o trabalhamos na Record junto com o Carlão isso é o nosso diretor comercial e o Luiz Eduardo Rezende o nosso querido Rezende é o gerente de jornalismo mas tem lá você tem vários amigos lá né o Osiris Osiris Ribeiro Neto Meneguete vários amigos César eu aprendo com o Osiris todos os dias porque o Osiris senta ao meu lado na redação o Osiris é um jornalista extraordinário muito correto em termos de ética eu nunca vi mal é espetacular nunca vi nada parecido então assim tem você citou vários aí a equipe de esporte também lá é muito boa a gente trabalha junto com realmente é um grupo né a gente trabalha o que a gente tentou fazer na Record durante muitos anos e até hoje não se conseguiu é que realmente integrar né integrar a Rádio e TV lá a Band é tudo integrado existe uma redação integrada do grupo Band RS então assim de segunda a sexta das quatro às cinco da tarde né o novo Brasil Urgente RS com audiência que cresce todos os dias Nando você não vai acreditar todos os dias a gente tá e tá no a gente também tá além da Band RS também tá no YouTube né com o pessoal de fora do Rio Grande do Sul fora do país trabalha muito bem a questão do YouTube da rede social inclusive hackearam o YouTube essa semana da Band RS né mas acho que conseguiram recuperar lá graças a Deus mas mas eles só querem hackear coisa quando é grandão chinelar ratonagem hackearam não eles querem hackear quando vale eu queria entender porque que hackearam o nosso canal no YouTube mas foi tudo pelo que eu tô sabendo foi tudo resolvido mas eu tô muito feliz se você me perguntar eu tô me sentindo não mais jovem mas eu passei por um processo de reoxigenação né o que eu o que eu sofri com a Covid também eu quase morri em Mato Grosso também né que é um outro capítulo que eu tenho da minha vida acho que Deus me deu essa nova chance de vida por um motivo eu acho que o motivo é esse né de voltar pro Rio Grande do Sul de estar numa emissora grande uma emissora muito respeitada com certeza né que a Band é muito respeitada e o povo o povo gaúcho tem um carinho enorme pela Band pela Band RS né isso é muito importante Alexandre Mota dá a mão aqui muito obrigado foi um prazer dar um beijão naquela família linda docinho tá e cada vez mais muito sucesso tá bom muito obrigado pela presença aqui eu que agradeço agradeço a todos da produção né fiquei surpreso pela estrutura olha maravilha é lindo aqui né bem bacana mesmo que capricho e bom sobre o seu profissionalismo eu não preciso comentar porque você sabe que eu sou seu fã eternamente né eu sou um dos amigos e que você tem aí mais investimentos né mais patrocinadores que isso é importante pra gente continuar exercendo bem a nossa profissão a gente tem que sobreviver e todos nós temos que sobreviver e muito obrigado pelo convite eu que te agradeço Mota pessoal Alexandre Mota conversou com a gente um papo muito legal então desde hoje né Sindifisco RS tá com a gente aqui também e se você tem um negócio quer fazer parceria aqui com a Pinando nós vamos deixar o contato aí embaixo e pode procurar tal vamos conversar né vem pra cá que tá só começando tá crescendo e a coisa vai longe ainda valeu até semana que vem grande abraço o Brasil está mudando o Brasil está mudando e os desafios nos próximos anos serão ainda maiores o Rio Grande do Sul pode contar com a excelência do trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual para mais uma vez ajudar o Estado a superar limites e conquistar mais benefícios para os gaúchos prover recursos públicos para serem investidos em saúde educação segurança e infraestrutura é a nossa missão pode contar conosco Sindifisco RS auditores fiscais receita para crescer